Fala tu que eu tô cansado, ele tá original Alcança na envolvência, na mente dela é só maldade Vai mostrar teu talentinho, dá sentada com vontade Misturei o grave com a cornetinha maluca Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce bem devagarinho Desce, 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 dá sentada com vontade Desce, 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 desce Desce bem devagarinho DJ Diego, a mídia aceita meu amor Alcança na envolvência, na mente dela é só maldade Vai mostrar teu talentinho, dá sentada com vontade Misturei o grave com a cornetinha maluca Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce bem devagarinho Desce, 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 dá sentada com vontade Desce, 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 desce Desce bem devagarinho Desce, 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 dá sentada com vontade Dá sentada, senta, 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 sentada com vontade Dá sentada, senta, sentada Dá sentada, sentada Dá sentada com vontade Fala tu que eu tô cansado Ele tá originado Acesse-me agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Palatib Acesse-me agora no Youtube